Fala, tio Chico. Boa noite. Bruno, de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Oi, Bruno. Cara, tô te mandando esse áudio com... Assim, eu acho que talvez seja um assunto importante de abordar, considerando o alcance que você tem. Eu tenho visto, recentemente, aqui na minha cidade principalmente, um grande número de motoqueiros que trabalham, né? De trabalhadores, com as motos parecendo uma ambulância, cara. É luz que pisca, seta que pisca, pisca que pisca, é uma loucura, assim. E a minha noiva tem carro, então algumas vezes eu tô de carro, nem sempre eu tô de moto. Mas de moto também. Mas no carro principalmente. Começa um piscar, né? Você só vê uma luz piscando. E principalmente à noite, né? E aquilo atordoa, assim. Você não demora, você não consegue identificar o que é aquela luz, sabe? E aí de repente passa por você um motoqueiro. E aí, normalmente é a luz, é o farol mesmo que tá piscando. Ou eles têm como se fosse um... Não chega a ser um farol de milha, mas é uns LEDs que ficam piscando na lateral da moto. E a grande questão é... Acho que eles querem chamar a atenção... Ó, cuidado, tô aqui, mas aquilo acaba mais desnorteando o motorista do carro e até o outro motoqueiro. Do que ajudando os caras a serem vistos. Mas o que me preocupa é que não é um, não é dois. É toda noite, todo dia que você sai, você encontra alguns, assim. E por se tratar de segurança, fico pensando, ou melhor, gostaria de ouvir sua opinião sobre o assunto. Um abraço. Bruno, um beijo pra você. Eu vou fazer aqui um comentário entendendo os dois lados. Primeiro esse disposição... E um beijo, obrigado pelo seu comentário. O nome desse dispositivo é o estrobo. É um dispositivo como se fosse um farol... Como se fosse, não. É um farol auxiliar com a função estrobo. Ou seja, ele pisca. Como se fosse um veículo de segurança pública ou uma ambulância. Inclusive esse dispositivo, ele é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Isso é proibido. É proibido colocar esse dispositivo em qualquer veículo. Que não seja de forças de segurança ou ambulância. É proibido. E eu estou citando que é proibido não por minha opinião. É porque é proibido mesmo, tá, gente? Então, esse é o primeiro ponto. E pelo motivo que o Bruno citou. O Bruno, eu acredito que seja... Eu não sei se o Bruno é motociclista, mas isso pouco importa. O importante é que... É um relato de um motorista de carro. E que ele estava relatando isso pra um motociclista no canal de motociclistas. Então, você que é motociclista que está me assistindo, tente entender no ponto de vista de um motorista de carro. E depois eu vou colocar o ponto de vista do motociclista. Se a gente não parar pra ouvir e simplesmente achar que o comentário do colega não vale a pena, porque ele não se importa com o outro e tal. Então, por que você acha que você vai ter razão, motociclista? A razão, ela vem quando um lado ouve o outro. E aí encontra o meio termo, né? E aí eu vou tentar fazer essa reflexão aqui. Então, o Bruno, ele já falou muito bem, né? Esse estrobo, ele desnorteia. Ele tira realmente o foco de quem está dirigindo, chama atenção. E esse é o objetivo do motociclista que usa o estrobo. Dizer, eu estou aqui, não faça uma conversão sem me avisar. Pra você não me matar, pra você não jogar o carro em cima de mim. Que é o que ocorre constantemente no meio urbano. Mas também existe uma imprudência por parte dos motociclistas de rodar numa velocidade acima da via, de não fazer uma conversão sinalizada. Ou seja, o trânsito não tem razão nenhuma. Ambos os lados estão errados. Todo mundo faz cagada no trânsito. Mas uma coisa é certa. O dispositivo é proibido, tá? Mas a minha crítica é que o trânsito... A gente nunca mais viu nenhum tipo de campanha educativa no trânsito. Para o trânsito. A gente não vê mais isso. Nenhuma campanha pra poder pedir o respeito aos motociclistas. Aos motociclistas, né? Quem dirige carro, caminhão, ônibus. Entender que o mais fraco é o motociclista. E que o maior cuida do menor. É essa a regra do trânsito. O maior cuida do menor. Então, o motociclista é o lado muito mais frágil. Assim como o ciclista, né? Também. E por aí vai, né? O motociclista é o ciclista. Então, não vejo mais nenhum tipo de campanha educativa para o trânsito. Tanto conscientizando que o maior cuida do menor. E entendendo que existe também nesse meio o motociclista que tá lá. Eu nunca mais vi. Há pelo menos cinco anos eu não vejo uma campanha de conscientização para o trânsito, tá? Acho que eu posso dizer aí uns quatro, cinco anos que eu não vejo uma campanha dessa. E por outro lado, Bruno, o motociclista, que é o lado mais fraco, ele utiliza isso para ser visto. Assim como muitos, lá atrás, eles usavam, lá atrás, tá? Antes de estar esse caos de barulho de escapamento aberto, lá atrás o motociclista, ele tirava o miolo do escapamento e deixava sem o miolo, né? Esse miolo do abafador. Exatamente para se fazer ser escutado. Que é loud pipes save lives. É um ditado, né? Que vem lá de fora e que aqui é escapamento barulhento salva a vida. Por quê? Porque quem tá lá dirigindo ouve, sabe que tem uma moto vindo. Então, esse foi o propósito do escapamento alto. Loud pipes save lives. Escapamento alto, barulhento, salva vidas. Porque quem tá no carro não se importa com quem tá na moto. Não faz nem o trabalho de olhar o retrovisor para poder fazer a conversão, de dar o sinal, de avisar o motociclista. Ou até mesmo abrir a porta. Tem gente que agora, a gente agora tem que tomar cuidado no trânsito, no engarrafamento de uma pessoa abrir a porta e tirar a vida de um motociclista. Recentemente aconteceu uma dessa. Então, quem tá no carro, tá bem protegido e tá mesmo, porque tem airbag, tem cortina de airbag, tem ar-condicionado, tá bem protegido. Tem que ter empatia de quem tá lá. Então, por isso que o motociclista usa o estrobo, usa o escapamento. Eu não tô dizendo que isso é certo, não. Não tô. O escapamento hoje virou um problema de saúde pública, porque incomoda crianças, incomoda os mais velhos, incomoda os enfermos, incomoda as pessoas que têm problemas psiquiátricos, psicológicos, dá gatilhos mentais pra muita coisa. É péssimo pra nossa sociedade. É uma poluição sonora absurda, mas que veio com a falta de respeito no trânsito. Veio lá de trás. Então, por isso que hoje virou esse problema de saúde pública, os escapamentos altos. Mas era uma forma que o motociclista achava pra poder se manter vivo, pela falta de respeito no trânsito, a falta de empatia. E agora o estrobo tá sendo mais um problema pro trânsito. E ambos, tanto o estrobo quanto o escapamento sem miolo, o escapamento alto, barulhento, são ilegais. Mas são formas e mecanismos que o motociclista tem pra sobreviver. Por outro lado, a pessoa que tá no trânsito, seja carro, caminhão, ônibus, ela realmente sofre com esses problemas, tanto do barulho quanto do estrobo, que realmente pode desnortear algumas pessoas, tá gente? Eu preciso lembrá-los que existem pessoas que têm epilepsia. E epilepsia é um problema muito sério e que esse tipo de luzes que piscam podem gerar o gatilho pra um sintoma epilético, tá? Então isso é muito importante que seja dito também. Ah, não é coisa simples. Ah, tio Chico, isso é simples, isso não é um problema de saúde pública. É sim, tá? O estrobo, ele pode fazer mal pra pessoas que têm epilepsia, que estão no trânsito. Então sim, ambos os lados precisam entender e saber que o trânsito, ele tá pra todo mundo e precisa ter empatia. Então precisamos de uma campanha pra conscientizar os motociclistas, né? E mais motofaixas, né? Que essas motofaixas que agora foram implementadas em São Paulo, elas se multipliquem por todas as grandes cidades do Brasil, ou médias, cidades médias, assim como as ciclovias foram disseminadas de forma indevida, inclusive, em algumas cidades. Eu digo indevida porque colocaram um piso com uma pintura que é só chover que vira quiabo, vira sabão. Então, as prefeituras pouco se preocuparam em qual impacto as ciclovias iam gerar no trânsito. Simplesmente colocaram ciclovia lá pra poder dizer que são ecológicos, que são prefeituras que estão pensando na mobilidade urbana, mentira. Que estão pensando nos bichinhos da floresta, mentira. Botaram uma ciclovia lá, apertou todo mundo lá na via, botou uma ciclovia, pintou de qualquer jeito, sendo que o ciclista, quando tá chovendo, ele cai. E ainda corre o risco de ser atropelado, porque tem ciclovia em locais que eu penso assim, nunca que eu andaria de bicicleta num lugar desse. Aqui em Salvador, o prefeito na época, a CM Neto, ele colocou umas ciclofaixas em locais que eu digo assim, eu nunca, nunca colocaria a minha vida em risco andando na ciclofaixa aí. Porque não são locais que eu sei que eu posso perder minha vida, porque são locais que são muito perigosos mesmo, pra um carro chegar ali, fazer uma curva e me pegar. E uma ciclofaixa que não tem uma pintura correta, com uma pintura específica, antiderrapante, com piso antiderrapante, não tem. Eu garanto a vocês, porque essa mesma ciclofaixa que colocaram aqui na prefeitura de Salvador, e eu sei que na prefeitura de várias outras cidades, colocaram de forma indiscriminada, com uma pintura qualquer, sem um piso antiderrapante, muitos motociclistas, quando fazem uma conversão, caem quando chove, porque essas ciclofaixas têm um piso inadequado. Se o motociclista cai, imagina o próprio ciclista. Então, eu tô falando de coisas absurdas. E se todas as prefeituras tomassem como base o que São Paulo fez agora, e as prefeituras fizeram com as faixas de ciclismo, as ciclofaixas que viraram, foram disseminadas pelo Brasil de forma indiscriminada, inclusive, como eu falei, seria muito bom. Mas não com o piso irregular, como fizeram nas ciclofaixas. Mas eu espero que as prefeituras coloquem motofaixas, aquelas faixas específicas pra motocicletas. Essas motofaixas salvam vidas. Vão minimizar esses problemas, tanto pros motoristas de carro, ônibus, caminhão, e preservar a vida dos motociclistas. E quem sabe, com mais campanhas de conscientização pro trânsito, para ambos, pra todos na realidade, mas que tenha específico pra que o motorista de carro, caminhão e ônibus entenda que o motociclista e os ciclistas são os mais fracos. E que os motociclistas e ciclistas entendam o seu papel no trânsito. Então é pra todo mundo, não é puxando sardinha pro lado e pro outro. Mas é isso que eu espero do país. Maior conscientização no trânsito. Não adianta colocar as leis que... Pra uma prefeitura é muito mais fácil, ou pra um estado, colocar mais... Caça-níquel, né? Que são os radares, porque pra eles é muito bom. Pra eles, pros prefeitos, é muito melhor baixar a velocidade da cidade. E tem muito prefeito pilantra, inclusive daqui da minha cidade, a prefeitura pilantra baixou a velocidade de algumas vias, alegando que abaixa a velocidade e preserva mais vias. Mentira! Mentira! Mentira descarada! Canalha! Eles fazem vários testes, eles ficam testando aqui várias coisas, várias bobagens aqui no trânsito, que não servem pra nada. Agora eles inventam que vão baixar a velocidade de algumas vias pra 50, 40. Pra quê? Alegando que isso diminui o risco de acidente? Isso é mentira, isso é pra arrecadar mais. Porque eles não querem gastar com conscientização, com campanhas de trânsito, campanhas educativas. Existem várias formas. Eu não vou ficar discorrendo aqui, porque eu posso fazer uma tese discorrendo de várias formas de se fazer. Se eu quiser, eu posso fazer isso, mas não vou fazer isso aqui agora. Eu estudo bastante, me informo e faço aqui uma série de defesas aqui em como conscientizar as pessoas para o trânsito. Muito mais barato do que você investir é investir pra arrecadar em radares, porque isso é mais fácil pra uma prefeitura ou pro estado. Vocês entendem? Então, é a mesma coisa que saneamento básico. O saneamento, por que os governantes não fazem saneamento? Porque tá debaixo da terra, ninguém vê. Da mesma forma que o radar, ele arrecada. E conscientizar não arrecada. Então, por isso que eu tô descambando pra isso, Bruno. Parece que é muito desconectado com o que você falou, mas tem tudo a ver. É conscientização para o trânsito, são campanhas. Hoje, as prefeituras e o estado, eles preferem punir pra arrecadar do que conscientizar pra salvar. sous-titra,